Estamos discutindo aqui a implementação da Lei de Proteção de Dados Pessoais, já aprovada, mas ainda pendente à questão da Autoridade Nacional de Dados. Da maneira como está colocada, essa autoridade atende o que o Brasil precisa nesse assunto? Não atende. Realmente, no mundo inteiro, a gente tem, digamos, um consenso, eu diria um consenso multissetorial, que a gente precisa de uma autoridade independente, tá certo? Por que ela precisa ser independente? Porque ela precisa, digamos, estar longe do Estado e ela precisa estar longe das empresas para que ela possa adotar as medidas técnicas, com expertise, para a melhor regulação dos dados e da informação na sociedade. Então, por que ela precisa estar longe do Estado? Porque uma grande parte do tratamento de dados sensíveis, o tratamento sensível que acontece de dados hoje, acontece por parte do Estado. E é difícil você pensar numa autoridade dentro do Estado, regulando o próprio Estado. A mesma coisa em relação às empresas. Quanto mais independente ela tiver, eu diria que mais confiança ela tem, ela vai ter da própria sociedade, né, que ela vai poder fazer essa regulação de uma forma mais isenta, mais imparcial. Lembrando, inclusive, que a imparcialidade é um dos requisitos que as próprias diretrizes da OCDE exigem para que um país seja considerado ou tenha considerado um nível adequado de proteção de dados. Então, as características desse modelo de enforcement, de um modelo de uma autoridade, são muito discutidas. E a imparcialidade, a isenção, a sua efetividade na regulação, são pontos muito importantes. Então, me parece que nesse momento que o Congresso está debruçado na medida provisória, é fundamental colocar tudo o que a gente puder, todas as garantias possíveis de independência nessa autoridade, para que a gente possa chegar, talvez não num modelo ideal, mas pelo menos um modelo que a gente depois possa, que seja interoperável com outros países e que a gente possa, de fato, garantir, seja o ingresso na OCDE, seja considerado um país adequado para o Brasil. E por que isso é tão importante? Porque se a gente tiver, digamos, essas duas, esses dois reconhecimentos, as empresas brasileiras conseguirão ter muito mais negócios com o resto do mundo. E isso trará muito mais benefícios para o cidadão brasileiro. Lembrando que é óbvio que se a gente tiver também esse grau de adequação, eu diria que a força da proteção para o cidadão brasileiro também vai ser muito maior. Então, essa independência é fundamental que a gente consiga atendê-la o máximo possível, dado a configuração hoje da medida provisória.